Isso ali não passa de ilusão Não passa de ilusão Vem, vem, vem E ela vem, 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 vem E ela vem, vem, vem Papo reto, bagulho naquele jeitão Só rolezão de x ser pela comunidade, não é não, BR? Nós tá só de chefe mesmo, tá ligado? Só rolezão de cria Ué, mano, vai queimar o pé em cima aí, mano Qual foi do bagulho? E aí, Rican, ué Porra, aí tu que é o cara do pagode, não é não, mano? Os cria deu o papo que tu tava lá batendo lá no meu berimbau, tá ligado? Tá ligado, mano Uma parada, boca colada, qual foi do bagulho? E aí, mano, cadê a carne, pô? Já acabou a carne? Conseguiu acender o churrasqueiro agora? Qual foi do bagulho? Não, mano Ah, os caras comeram o pincanel, tá ligado? Cala a boca aí, seu cú Qual foi, qual foi, calma? Dá o papo, mano Deixa eu te falar Lembra aquele cara que me passou que tinha batido na mulher? Porra, tô ligado, mano Nós cortejamos ele mesmo daquele jeitão Porque é assim que tem que fazer com quem bate em mulher, tá ligado, mano? A favela tava tudo aí revoltada, mano Falou assim Que queria, pelo menos, o enterro do cara Ah, enterro? Enterro? Os cria já deu papo, não vai ter enterro, tá ligado? E o corpo já deve tá rodando por algum mar aí, mano Já deve ter até... Deve ter nem mais corpo, tá ligado? Ela deve ter ido embora Quer bater em mulher, mano? Qual foi do bagulho, porra? Mulher intocável, mano Não, também Também achei errado Porra, ainda mais bagulho de cachaça, mano O cara chegava doidão, deu duas porradas na mulher Nós já fui lá, já segura ele a primeira vez Na segunda nós já demos o papo que não é segurar E os dois cortejam mesmo, tá ligado? Que tem que ser assim Nós temos que mostrar que nós que manda no bagulho, pô Senão vira bagunça É fogo Certo, entendeu? Eu passo aí Eu tô passando a visão aqui Que a mulher veio aqui chorando Falou assim que a mãe dele queria Pelo menos nem que se for ver o corpo Não vai ver o corpo Pois eu falei assim, ó Essas horas Eu falei pra ele Essas horas aqui Se o corpo não tiver no rio Essas horas que já Os bichos já devem ter comido tudo Porra, senhora Mas aí, vocês estão tudo equipados hoje, né? A casa do Flamengo Aí, jogão vai fluir daquele jeito Não passa nada, tá ligado, né? É isso mesmo, tá ligado? O jogão vai fluir, mano Daqui a pouquinho Aí, boa que o homem é Nós já partiu, tá ligado? O Motoboy Os outros também foram com ele E tipo assim Nós ficou Nós vai ter um lazerzinho Olha o Zangado aí Ê, Zangado Costa mais aí, mano Nós vai ter mais um lazerzinho, tá ligado, mano? Como eu tava falando Nós vê esse jogo do Flamengo Depois nós desce de bicho, tá ligado? Caralho, esse jogo de time ruim não, mano E caralho Nós vai ficar pegado, hein, mano Nós vai te prender aí no bagulho, hein? Ah, mano Na época eu não gosto muito do Flamengo, né? Mira não, mira não, mano Não gosta muito do Flamengo Fala mal do meu Flamengo Não vou entender legal não, hein, mano? E caralho Virou um pitbull agora, mano? Ah, pitbull sem colheira Deixa eu ver Qual é, qual é, qual é? Mano Quando Se o Flamengo ganhar, mano Só atira pro alto Oh, nem tenta agora Destravar o bagulho não, mano Tu é palmeirense Qual foi, mano? Qual foi? Na moral Papo reto mesmo Aí, patrão Fala aí, fala aí Vamos deixar ele trancado Uma noite inteira com o BR no quarto? Porra, boa ideia, BR E aí, qual foi do bagulho? Vai, vai Ah, sei não Mas aí E aí, Marquinhos Pega a carne lá no tio Zé lá, mano Valeu? Então, vou pegar lá Pega lá, 10kg de contra-filé Valeu? Deborou, devorou É nóis Qual foi? O bagulho é o seguinte Cala aí Minha volta rapidinho Papo reto Lancei pra tu, mano Que isso, mano Essa aí é braba, mano Que isso, mano X-Trend Foi na pista que embolei essa aqui Porra, papo reto Papo reto Mas infelizmente Nós vai ter que deixar ela aqui, mano Aí, fala lá pra tu Hoje nós vai ter que descer Os criados já foram Motoboy já puxou o bonde com os amigos Já foi? Já, já, já desceu Já foi lá pro borrão, tá ligado? Eu tô perdido Que dia que é hoje, mano? Pô, mano Acho que hoje é Porra, papo reto Pera aí que eu dei uma Perda na mente aqui, mano Eu também esqueci, mano Porra, acho que é segundão, mano Papo reto Segundão Não, não É segundão de cria Aí os amigos já partiu de bicho Já tá tudo lá, valeu? Só pra dar o papo reto Qual é, qual é? Sente o cheirinho de... Nelso Essa é da braba Aí, já bota a passa lá Vamos esperar Aí, qual foi do bagulho, bandido? Aí, vamos assistir esse jogo aí, mano Que daqui a pouco nós tem que meter Marcha e descer lá pro morrão, valeu? Vamos lá, né? Esse Flamengo jogar aí, né? Flamengo é campeão, mano Tá ligado Aí, 2019 foi brabo de parar os Coringa Tu acha que vai ser difícil agora em 2020? Mesmo com essa parada toda aí Vai nada, mano Qual foi, bandido? Aí Tudo na minha conta, hein? Estouro champanhe Vamos que vamos Caralho, falei, mano? Flamengo é campeão mesmo do bagulho, porra Tá ligado, mano Aí, sem neurose Aí Eu não vou nem dar tiro aqui, mano Papo reto Vou deixar o papo dar tiro lá no morrão Vou deixar o papo dar tiro lá no morrão E aí, vamos partir, mano? É, patrão Aí, patrão Partiu de cantinho, mano Olha o que eu coloquei no Civic aqui, mano Deixa esse Civicão parado aí que é dos amigos daqui, hein, viado Ih, caralho O que que fizeram com o meu carro? Qual foi, mano? Deixa eu abrir o portão mais Aí, deixa o carro trancado Qual foi? Que é o teu carro o quê, mano? Teu carro já foi de ralo, porra Já foi, mano Já, já foi Já foi Aí, bora partir, mano Vambora, mano Tome essa música aí, né Que eu tava começando a cantar, né Trofa do Parapá, ó Vem falar, gracinha Tu vai entrar no metal AK-47 tá doido pra comer tudo aí Valeu, mano Correndo da Asse de... Ai, eu tô cantando Olha os fogos aí, ó Olha os fogos Caralho, que fogos o quê, mano? Tá mandadão do bagulho Que fogos, mano? Tem nada no bagulho, tá E aí, oi Caralho, qual foi, mano? Aqui atrás de tu, mano Porra, qual foi o bagulho? Ó, me parava que tão chegando os parafals novos lá no Morrão Porra, daquele jeito Esse é um bravo, mano Pegando só os parafals lá, mano Parafals é de relíquia mesmo, tá ligado? Dava muito tiro de parafals nas antigas Aí, mas pera aí Aí, Marquinhos Pega a visão, mano Tu vai ficar aí Tu vai descer com o outro menor que tá pra descer também, valeu? Vai descer nós aqui Aí tu já separa já o bagulho aí Deixa tudo arrumadinho E passa pros outros amigos aí, demorou? Mc Nelson, Mc Nelson Beleza É lá mesmo, valeu? Vou partir agora com os cria Bora, bora, minha rapaziada Bora, bora Aí, vi do fundo preto, vi do fume, mano Aí, essa aqui é de bandido mesmo Vou bem atrás de tu Aqui, atrás Entra aí, entra aí Qual é a BR, porra? Não anda Só anda sem camisa, mano Não passa aqui não, rapaz Tá ligado, né? Caralho, o cara só anda sem camisa, mano É mó decisão Sabe o que que é isso aí, mano? Fica me copiando, mano Já tô um mês andando sem camisa E a gente começou a tirar camisa Bora partir, bora partir daquele jeito, mano Segura aí, segura aí, porra Caraca, mano Aí, papo reto Chegamos rapidinho Olha aí, não é, entrevistou, mano Puta que pariu Aí, já destrava a Grock já, mano Não, não Deixa ele, deixa ele Que é que ele não sobe, não, mano Aí, subiu Sobe nada, mano Passa direto, porra Aí, mano Só dois, vai atirar a barricada já Acho que dois Só dois policiais Vai dar conta da tua Não, mó brocão Bagulho pesadão mesmo Daquele jeito E aí, vamos encostar aqui em cima Já deu papo que nós Tava com esse carro Então tá mais suave, tá ligado? Acho que ele não vai Meter bronca Tá com a pistola na cara Mas aí é suave Vamos encostar aqui Tem que ver que o Merlock Já chegou, tá ligado? Pra ver se tá tudo certinho O dinheiro As condições tá maneiras Mas é isso Vou trocar o carro aqui Aí, BR Tudo na tua conta, mano É isso Beleza É isso, mano Desce aí Tudo na tua conta, hein, BR O papo foi dado, hein É nóis, faço isso Caralho Esse BR tá com mó cczão, mané Aí, aí, BR Tá com mó cczão, mano Ah, mano Tá ardendo, mano O bagulho do meu Puta que pariu Eu tenho que botar esse carro Pra lavar, mano Sem neurose Pra lavar, filho Eu tenho que detetizar Fala, detetizar, mano Aquele bagulho doido mesmo É, esse bagulho do meu Puta merda, aí Tomar um banho, BR Faz bem, mano Não, não Pelo amor de Deus Vai tomar um banho Puta que pariu É, mano Pelo amor de Deus Tá foda, mano Tá foda, mano É isso Aí, você vai querer o que, mano Vai querer um Black Label? Vai querer o que? Água de bandido, porra Água de, pô Ah, uisqueizada, mano Água de bandido Eu quero aquele piorzão que tem, mano Tem o piorzão aí, não Ih, piorzão Aqui, ó Melhor minha pena que o piorzão Tá ligado Ih, quero ser Pegar o bravo aqui, mano Pra nós É isso Caraca, mano Papo reto Tô maior lesão pelo morrão Mó saudade que eu tava nesse complexo Sem neurose aí Mó paz Tô pensando em botar uma estrela lá em cima Tá ligado? Pra fazer meio que o nosso ponto De visual, tá ligado? Onde que os turistas tava querendo O cara Aí, aí Aí, aí Aí, chefia Puta, velho Não dá esse rato, chefia Não, é eu que ia pra falar, mano Ele tá falando Calma aí, calma aí Ih, mano Eu vou ter que falar o bagulho aqui, mano Aí, chefia Vou te dar um papo aqui, mano Tem um amigão teu aqui Que tá afim de te ver, mano É das antigas Aperta aqui Cri, cri Ih, qual é, mano Tô partindo pra aí, valeu Tô partindo pra aí Fé, fé Aê, mano Sei que tu tá me copiando Mas fé, fé Cara, eu tô copiando E aí, motoboy Como é que tá, mano? Tranquilidade? Aí, os amigos pediam tanto Que eu vim dar um olé de PCX Aí, ó A brava do momento, meus amigos A pedido de vocês A pedido da firma A tropa patrocinou a PCX Tá ligado, né, mano E aí, motoboy Pô, amigo Chegou ali agora Aproveitar que tá nesse clima A noitezinho, tá ligado? Tá, a noitezinha bonita Aí, bora encostar ali Com o amigo Chegou agora O zangado que passou A visão aqui agora Bora lá, bora lá Encosta aí Caralho, mano Senhora, as motinha É braba, mano Curti muito Essa aqui Quando eu pegar Uma novinha por aqui Eu vou dar um PCX pra ela Eu ia até prometir Pra umas aí, mano Mas, porra Tá ligado como é que é, né, mano Mas é bandido Nós promete Mas não dá Deixa eu partir de cantar ali, mano Vamos que vamos encostar Lá, daquele jeitão Caralho, mano Papo reto Essa parte do monro aqui É bonitona Papo reto Só que isso aqui Não me leva a coisa boa, não Tá ligado? Ué, aqui que a gente Perdeu o paizão aí, mano Até no balabala Que Deus o tenha Tá ligado? Mas é isso, né, mano Nós é bandido Nós taipa tudo Qualquer momento Até eu mesmo posso ir embora Agora é tenso Eu acho que iria tudo Já na missão E na atividade Ai, mas é aquela parada É, mano Vai rir, rapaz Vai ficar louco Olha quem voltou aí Qual é a semente? Caralho, mané Suavidade E aí, como é que tá, mano? Tranquilidade? Tá suave, mano Caralho O lado da Colômbia Tá resolvido Resolviu Qual é, mano Aí, mano, semente, mané É pra pueta Eu sou mesmo Pouco, tu tá ligado Tá ligado Não, é pra pueta Eu conheci ele esses dias A gente caber de chegar Esse dia, mano O cara tava na Colômbia, mano Qual foi? Caralho Ele passou o rádio Tá ligado, mano Tá ligado, mano E aí, semente Que tu manda, mano? Mano, tem o homem É lá da Colômbia, mano Tá querendo te conhecer Tá ligado, não? Caralho Que isso, hein? Ele falou pra tu ir Um casamento que tá tendo lá Mas, tipo, tem um cor aí, mano Tem um problema, mano Ih, caralho, mané Vai ter que, como? Pegar pra ir lá pra Colômbia Mas, como? Se tu for Vou no piloto do jatinho Tá ligado, não? Ih, caralho Vai cair com o bagulho, mano Qual foi? Tá maluco Tá maluco Tipo assim, chefe Papo reto mesmo pra tu Tô não acredito na minha Caralho Acho que eu na Colômbia Não quase me pegou, mano Papo reto Fizeram pederartia, mano Tá maluco Lá o bagulho é doido Bagulho de Farc Guerrilha Sei lá como é que é O bagulho lá é mais pra frente Mas, aí, mano Tá tudo tranquilão mesmo Seja bem-vindo de novo Aí, tá em casa Valeu, mano Qualquer coisa só assinando Aí, Martinho Tem uma coisa pra me te falar, Martinho Fala aí Já tá cheio de problema aí Vou falar hoje ou não Depois eu falo pra tu, Max Puta que pariu É, rapaziada Mais estresse pra nós, hein Anota aí que eu tô falando Mas, é isso Hoje é dia de comemoração, né, mano O Flamengo foi campeão O Semente tá de volta E não podia faltar aquela salva de tiro Na homenagem do amigo aí Do Flamengo também, né, mano É isso, mano Pode, vou destravar as 30 da groca aqui Vai lá, porra Vai que deu